Na entrada tem até neve para saudar os visitantes. E aí começa esse passeio aqui na Vila do Péus Níquel, aqui em Guabiruba. As crianças chegam aqui, nessa mesa, e lá tem os pedidos das crianças. As crianças escrevem aqui nesse cuponzinho, Nesse Natal eu mereço ganhar. Se se comportar, vai fazer por merecer ganhar um presente. E colocam ali nesse varal. As pessoas, se quiserem, podem inclusive adotar crianças. De repente dão um presente nesse Natal. E aqui começa o passeio. E você vai ver agora um passeio virtual, por que dizer assim, pela televisão, de como é que é essa Vila do Péus Níquel aqui em Guabiruba. Não perde aí. E aí 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 Hoje é em torno mais ou menos de 100 pessoas que fazem parte, que compõem a nossa equipe. E aí A gente começou A gente começou em 2012 aí Bem mais reduzida a equipe e com o passar dos anos a tradição foi aumentando. O nome foi se espalhando pela cidade e graças a Deus hoje a gente está com essa estrutura aqui que vocês podem ver. O povo todo adora, a criançada vem aí e se diverte, né? E ao mesmo tempo a gente consegue cobrar o respeito delas, que é necessário, né? O respeito e o medo, na realidade, né? Porque se ela não tiver medo não vai ter respeito, né? Então a gente cobra bastante obediência do pai e da mãe. A gente cobra se ela passou de ano na escola ou não passou. Se ela faz a lição de casa certinho. Então assim, estando dentro das regras aqui de dentro da nossa sociedade e do que o Pensanica exige, sem problema algum. Ela entra no comecinho aqui, passa por todo o trajeto aí, se diverte e sai numa boa. Agora se ela tiver alguma pendência aí, o bicho pega. O bicho pega. Isso é maluco! Não! Não está! Certamente a casa do Papai Noel, o Pensunikplatz, falando claramente, é um elemento que ele começou em cima de um projeto que algumas pessoas buscaram para resgatar uma tradição que era muito forte em Guabiru, que vem da cultura germânica, na verdade, e, aos poucos, se percebeu que havia a possibilidade de vocacionais. Isso, esse ano é o sétimo ano da sétima edição, e gradativamente se formaram a sociedade do Pensunik, entre as pessoas, é um grupo voluntário, não é um grupo da prefeitura, é bom que se diga isso, porque senão você tem a imaginação, ah, o poder público tem que fazer. O poder público não precisa fazer, ele basta fomentar, basta incentivar, e é o que nós temos feito em Guabiru, e essa sociedade de Pensunik, ela cada ano está construindo esse projeto, tornando ele maior. como ele já criou visibilidade através da mídia também, e vocês são também propagadores dessa ideia, enfim, hoje cada vez mais atrai pessoas de toda a região, não é mais um elemento, um movimento de Brusque e Guabiruva. Pessoas de Santa Catarina, inclusive de outros estados, já nos visitam anualmente, vindo conhecer essa realidade. Então, é bacana por isso, é um processo construído pela comunidade e para a comunidade. Abre na sexta-feira, das 7h às 11h da noite, no sábado, no dia 15, das 7h às 11h da noite, e no domingo, das 5h às 9h. Então, aí a gente encerra a nossa programação. Aqui era o macaco. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Viu! Vamos lá! Isso que bonito! Não! Não tá! Tchau!